e aí 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 e olha olha Nicole cara puta que pariu Nicole ponte lazarenta ponte maldita Nicole Jesus defusa eu vou ficar louco A bomba foi plantada Tá enxergando A bomba foi plantada Milagre, tomou vergonha na cara Tava na hora já de colocar o web cá em cima do mapa Ah cara, eu percebi que tava sendo necessário, tá ligado? A bomba foi plantada Agora pronto, o cara tá brigando comigo Porque eu não conheço a porra do mapa Como é que é a desgraça dessa merda aqui, cara? Quer que eu saiba como? Mãe, mapa bunda do caralho Quer que eu saiba jogar o bagulho Mas não pude ele Não tem nenhum de mira aqui Não vai meter meu pé, filho Bagulho doido, filho Emporradaria estancando aqui Tem um cara aqui, ó Olha a bomba Vai com esse smoke aqui vai ter up lá em cima Que fio o cara aqui Foda, velho Passou uma temporada, acho que vão colocar outro mapa no lugar Tu acha? Você acha? Você tem essa dúvida na tua cabeça? Porra Meu Deus, tem mais... Velho, sério, gente, não dá, velho O cara me chamando de cabelo duro do nada, velho É isso, cara Nem sabia que existia aquela janela, cara Mano, é muita doideira esse mapa, gente Pera, não dá Mano, bagulho de doido Cara, esse cara ainda não tirou up, cara Ele tá um pra oito Ele não acerta tiro nem de cop Jesus, que delinquente Olha Meu Deus Cara, ele não matou ainda, velho Foi o outro que matou Meu Deus, cara Acerta um tiro, primo Cara, tá um pra oito, desgraçado Acerta só um tiro Caralho, que moé aqui É ruim É isso, não foi ele Que tô rindo, cara Meu Deus do céu Perdi Aqui acabou O espadaque escorreu pra caralho de mim Não, o louco me tem cor É o mapa que tá caindo, cara Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Eu vou fazer feijão com arroz aqui, Diop, é isso Ai, ai Valeu, Sep Esse maniaco da barrete caiu no meu time Tu com tanta raiva que me dá vontade de dar o cu Isso, cara Pode dar então, mano Dá com força Ah, é o Sep Me lembra de pagar tua flexão, viada Eu tô devendo a duas Caralho, que esse cara tá aqui, cara Isso aí Cara, é algum pixel aqui, ó Que pega o lerdão passando ali, ó É, ali mesmo Mas, caralho, tu não tá de mira, Diabo Tá de fuzil na mão, primo Tá mirando onde? Faixa, faixa Ai Meu Jesus Aê, porra Mano Vou infartar Ih, essa porra Esse cara vai passar lá na porra da direita, cara Ai, meu cu Olha lá, já passou já Tá mirando E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom Missão bem sucedida M4 tem ruim demais Esse Berga não tem nenhuma Não tem nenhuma altura até agora Está precisando de XP Cadê? Ou de extintivo Na sua conta? Acesse a descrição E entre em contato Com o KAZUYA EXP Sabe jogar solo? Sim Olha a bomba Pega de volta a bomba Ai ai Viu Salve Mano Maninho Salve Mano Maninho Salve Mano Mano Não tem sucedida Olha a bomba Árgamos Flash Ok Eu acho que é só esses dois mapas que é ruim, né? Nessa temporada. Olha o flash! Olha o flash! Agora é bom que é meu time. Olha a bomba! Poxa! 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 Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Caralho, vou até no banheiro, não! Meu Deus! E cole!